Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 17 de junho do ano de graça de 2021. Hoje, como já reparou, é dentro de portas. Não está assim um tempo muito famoso lá fora também. E antes de ir à emissão de hoje, gostava de deixar algumas notas. A primeira é dizer que amanhã vamos voltar ao nosso habitual corporate vision ou, se quiser, corporate vision. E qual é que vai ser o objeto do programa de amanhã? Reformas. Ouviu bem? Reformas. Porquê é que as reformas se tornaram uma questão importante e fundamental em Portugal? Olha, porque, como eu tenho explicado aqui variedíssimas vezes, nós estamos com o Sistema Nacional de Pensões à beira da falência. Primeiro ponto. Segundo ponto, fala-se muito sobre como é que nós podemos ultrapassar o problema. Ora, eu só vejo duas formas. Ou aceitar que as nossas reformas vão cair brutalmente, sobretudo a partir de 2030, e quem o diz não sou eu, são os estudos feitos nesta matéria. Ou então, nós começamos a criar ao longo da nossa vida profissional uma espécie de plano alternativo para complementar aquilo que nos vai faltar, e o que vai faltar vai ser cerca de 50%, daquilo que é a diferença entre o que nós ganhamos hoje em dia e aquilo que vai ser a nossa reforma. Por outras palavras, você vai ficar a ter como reforma cerca de 50% do seu ordenado. Ora, é sobre esta parte, do ponto de vista individual, nós como profissionais, e do ponto de vista profissional, as empresas, que nós vamos tratar amanhã. O José Pedro Farinha e eu desenhámos um programa à volta destas duas componentes. A primeira é o que é que nós podemos fazer individualmente? Segunda, o que é que as empresas podem fazer? E já agora, muitíssimo importante nesta história, quais são os benefícios fiscais, tanto para os profissionais como para as empresas, para tratar esta matéria. Eu acho que o programa vai ficar muito bem conseguido, portanto, eu vou deixar ficar aqui daqui a pouco o teaser do programa, mas, atenção, vai ser o objeto da nossa missão de amanhã. Vale a pena ver. E já agora, porque desde que eu, quando anunciei isto, comecei a ter algumas solicitações, já decidimos fazer um webinar, que vai sair lá mais próximo do final de mês, só sobre esta matéria. Portanto, primeira questão, e primeira nota a deixar. A segunda, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, sempre que você fizer compras do canal, no cupom de saída, escrever lá Camilo, tem um desconto de 10%. E também não se esqueça que nós temos as promoções semanais nesta matéria. Bem, e agora sim, vamos ao programa de hoje. Eu gostava de começar, aliás, primeiro vamos ao programa do dia, mas agora mais uma nota. Eu gostava de, eu tinha pensado colocar esta questão, que lhe vou falar a seguir, como o assunto principal. E qual é a questão? Foi a intervenção que o antigo Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, fez ontem, na apresentação de um livro sobre o setor da saúde. Porque ele fez ali, não só afirmações muito importantes sobre o Sistema Nacional de Saúde, sobre o SNS, bem como, segundo aquilo que eu ouvi as análises ontem, representou uma espécie de uma crítica àquilo que a posição que o PS teve nesta matéria. Eu suspeito que nós não vamos ter tempo hoje para tratar do assunto, portanto, se não conseguirmos tratar hoje vai ficar para amanhã, mas, e já vai perceber porque é que nós vamos deixar isto para outra altura. Mas vamos então ao período das ordens do dia. Eu achei interessantíssimo, saiu há dias por aí uma espécie de sondagem sobre aquilo que é a percepção que os portugueses têm da corrupção em Portugal. Então, estava a olhar para aquilo, assim, muito em geral, e fica isto de facto. Porquê? Porque cerca de nove, num total de dez portugueses, dizem que há um problema de corrupção, repare, no governo. Quatro desses dez têm a percepção de que a corrupção aumentou no último ano. Bom, mas o que é curioso é que, quatro dos tais dez, pensam que o governo tem feito um bom trabalho no último ano. Eu confesso que fiquei baralhado. Então, espera aí. Acham que, os portugueses acham que existe um problema de corrupção no governo. Acham que esse problema se agravou no último ano. E, ao mesmo tempo, acham que o governo tem feito um excelente trabalho no combate à corrupção. Bom. A primeira, o único comentário que eu tenho a fazer isto é get yourself straight. Porque isto não bate a bota com a perdiota. Mas, se calhar, é o estado habitual em que costumam os estados portugueses. Bom, mas agora, convinha que nós tivéssemos noção do que estamos a dizer. Não é? Porque, assim, não se consegue tomar decisões nenhumas nesta matéria. Aliás, isto é um péssimo sinal para o governo, como você sabe, eu tenho criticado aqui sistematicamente a estratégia quanto à corrupção. infelizmente, não sou só eu. Uma segunda nota, ainda no período de ordem do dia, para a questão sanitária. Como já percebeu, a situação está-se a agravar. Está-se a agravar muito no Conselho de Lisboa e Vale do Tejo. E você recorda-se que na segunda-feira que nós fizemos aqui o programa, uma das dúvidas que colocámos é afinal, o que é que está a acontecer? Porquê é que nós estamos a ter um desparo tão grande? É só o efeito do descuido? Foi só ainda o efeito retardado dos festejos do Sporting? E havia uma questão que era, como se recorda, disse-lhe aqui que o governo tinha perdido o controle da situação. Não foi apenas o controle, não foi apenas o governo. Ou seja, não é apenas o Ministério da Saúde, é a Direção-Geral de Saúde. Perderam o controle ao impacto da variante delta, ou seja, da variante indiana. E quando se pensava que nós tínhamos apenas 90 casos, que estes casos já eram muito maiores. E repara-me uma coisa, isto não foi adivinhação. Até por uma razão, eu não sou o virologista, não sou o epidemiologista, não quero ser, mas ouço e falo com quem está por dentro do assunto. E como você se recorda, uma das pessoas que tinha falado no assunto era o doutor Filipe Freus. Bom, nos últimos dias, reforçou-se a convicção de que a história de que a variante indiana se tinha perdido o controle é verdadeira. Bom, então, como você vai ver aqui, onde é que está o jornal, acho que é o jornal I, que faz aqui, peremptoriamente, esta afirmação. Eu sei que está aí ao contrário, mas é fácil ver. O que é que diz aqui? A variante indiana já é dominante em Lisboa. A quarta vaga em Lisboa pode alastar-se ao resto do país. E agora, repare neste pormenor. Mais de 50% dos casos em Lisboa já estão a ser associados à variante Delta. Eu não sei como digo, não percebo o suficiente o assunto, mas confio naquilo que quem percebe e estuda vai dizendo. E eu recordo-me, no início deste ano, você vai se recordar, se é seguramente também, quando a Ministra da Saúde vinha falar sobre o assunto, dizia que nós estávamos ainda com aquela estirpe que nós já conhecíamos e não estávamos. O grande surto dos contágios em Lisboa já estava associado, mesmo sem as autoridades ainda terem dados para isso, para afirmar isso, já estava associado à variante britânica. Eu julgo que nós poderemos estar perante uma situação destas e por isso é que nós, e as autoridades de saúde, têm que estar mais atentos. Não é por causa do número de mortes, que o número de mortes é muito pequeno ainda e Deus queira continua assim, mas porque depois começa a colocar pressão sobre os hospitais e como eu lhe disse também há cerca de duas semanas aqui, já havia hospitais que estavam a ficar preocupados porque os seus recursos já estavam a ficar sob estresse. E a verdade é que nós soubemos ontem que há pelo menos dois hospitais em Lisboa, o Cúlio Cabral e o Santa Maria, que já tiveram que aumentar a área destinada apenas a doentes de Covid, nomeadamente por causa da preocupação que é estar a aumentar o número de doentes na ZUCI. Portanto, repito, o problema aqui não é o número de mortes, o problema é outra vez os recursos hospitalares começarem a ficar sob pressão. E há que estar atento a isso. Bom, segundo ponto do período de torno do dia, tem a ver com uma crítica que vou fazer ao jornalismo. Como você sabe, eu não conhecia, só soube disto antes de ontem ao ver o vídeo que me mandaram, porque comecei a ver umas bocas nas redes sociais, não percebi, houve uma amiga que me mandou. O Cristiano Ronaldo, quando sentou na conferência de imprensa, pegou em duas garrafas de Coca-Cola, afastou, e pegou numa garrafa de água e disse água, Coca-Cola. Bem, aquilo foi uma piada, porque toda a gente sabe que ele não gosta de Coca-Cola, não bebe Coca-Cola, não gosta que filhos bebem Coca-Cola e não sei das quantas, primeiro, eu bebo Coca-Cola, gosto de Coca-Cola. Não exagero, gosto de Coca-Cola. Bem, onde é que eu quero chegar? No último dia e meio, houve uma profusão de notícias sobre o efeito daquilo que Cristiano Ronaldo disse na cotação da Coca-Cola. Como você sabe, eu sou um defensor de qualquer pessoa que quando fala de empresas cotadas deve ter cuidado, mas quer dizer, nem tanto, não é? O que eu achei espantoso é ver reproduzido de forma absolutamente fiel, de forma absolutamente categórica a relação entre a piada do Ronaldo e o comportamento das ações da Coca-Cola na bolsa. Em que não sei o quê, o efeito do Ronaldo tinha provocado uma quebra de 3,3 mil milhões de euros no valor bolsista, aquilo que se chama capitalização bolsista da Coca-Cola. Ó pessoal, nem tanto, não vamos exagerar e sobretudo vamos ter cuidado com o análise que se faz. Eu olhei para aquilo e pensei, bem, quero ver, não pode ser, não pode ser, não pode ser, alguma coisa, quando a Beck dizia que não podia ser. Bem, andei aí a ver 3 ou 4 coisas e não sei das quantas e voilá. De repente, a conclusão é que se chegava era, bem, o efeito bolsista nas ações da Coca-Cola teve tudo que ver com outras coisas, menos com a declaração do Cristiano Ronaldo. Nomeadamente, a Coca-Cola ter anunciado os dividendos e, portanto, o mercado ter reagido mal àquilo, que é uma coisa muito habitual, aliás. E já agora, para os aprendizes de análise de bolsa, convém que, quando olham para uma empresa, não estejam muito preocupados com o comportamento de um dia, mas o comportamento daquilo que é a reta tendência. Fica só uma sugestão. E não fica bem, uma coisa é as redes sociais andarem para ir a propagar disparates, mas não fica bem, não só ouvir na televisão, como ouvir na rádio e ouvir nos jornais, aquela análise que diz que a boca do Ronaldo teve aquele efeito na cotação das ações. Você poderá dizer assim, ah, mas você tem certeza que está a dizer, claro que não, mas alguém tem certeza disto. Agora, uma coisa é certa, em termos de probabilidades, é mais lógico uma coisa do que a outra, até para as pessoas que conhecem normalmente como funciona o mercado de capitais. Então agora vamos lá à matéria principal, ao assunto principal. Eu vou-lhe pôr aqui um som para você ouvir e depois vamos falar sobre ele. O som é no final da conferência de imprensa de ontem da senhora Úrsula von der Leyen e o nosso querido líder António Costa. Como você sabe, a senhora, a presidente da comissão, veio a Lisboa para anunciar a aprovação do PRR português, do Parlamento de Recuperação e Resiliência. e hoje vai estar em Madrid para também anunciar em Madrid a aprovação do plano, não sei como é que se chama em Espanha, mas o plano correspondente espanhol. Primeira pergunta, faz sentido a presidente da comissão andar para ir pelas capitais, eu não quis tocar nisto ontem porque depois a pessoa lhe dizia você é uma língua e tal e não sei das quantas, mas afinal ainda é pior do que eu pensava. não faz sentido nenhum ela andar para aí nas capitais europeias e dizer vocês foram as primeiras e tal porque é que interessa ser o primeiro aqui? Não interessa para nada. Mais uma semana ou mais duas semanas o efeito é zero na economia. O que interessa aqui é ter um bom plano e este é que é o drama aquilo não é um bom plano. Percebe? Mas agora eu antes de ir a isso vou-lhe pôr aqui o som da conversa que foi apanhada pelos microfones entre porque eles já estavam um bocado longe do microfone a Ursula von der Leyen entrega o documento a António Costa e você ouça a conversa que se segue. Palma. Tem muito trabalho pela frente. E António Costa pergunta assim já posso ir eu vou repetir olha, ouça. a lot of work ahead of you pá, você tem muito trabalho pela frente diz a Ursula von der Leyen António Costa sorridendo agora já posso ir ao banco? E a senhora diz agora já pode ir ao banco. Eu vou lhe dizer uma coisa eu soltei uma série de palavrões ontem a ouvir isto. Percebe? Isto é muito mas muito mal. Eu já sei que vai haver uma porrada de gente desse lado que vai dizer assim você não entende uma brincadeira? Não. Há brincadeiras que não se fazem. Esta é uma delas. Se fosse a Alemanha a fazer isto ou a Holanda percebe? não passa nada. Se for Portugal ou a Espanha ou a Itália quer dizer tudo. Vocês são uns pedintes. Percebe? Que até numa cerimônia oficial depois de ter tudo escritinho e assinado em que a senhora entrega diz está aqui tudo escritinho em detalhe não é? A piada é já posso ir ao banco? E a senhora diz já pode ir ao banco. Isto é a imagem desculpe isto é a metáfora que simboliza a imagem de Portugal hoje em dia. Um grupo de idiotas que não têm onde cair mortos não têm produtividade percebe? E depois precisam do dinheiro dos outros e andam de mãos percebe? De mão posta como dizia a minha mãe de mão posta ou de chapéu à frente está a ver? Isto é absolutamente deplorável. Bem eu comecei por me rir mas de facto isto não tem piada nenhuma. E agora veja antes de ir ao resto a análise você recorda-se do programa de ontem em que eu disse aqui com o Ministro das Finanças que o que eu disse antes de ontem era mesmo a imagem de que é pá deem-me lá a massa que eu estou à rasca desculpem-me a expressão que se usa muito na tropa está aqui. Isto não é um problema do Ministro das Finanças é um problema do Portugal percebe? Isto é a imagem do governo Can I go to the bank? Yeah you can go to the bank now What the fuck? Mas qual é a imagem que a gente está a passar? Já agora o que é que anda a Comissão Europeia a fazer? Agora vamos levar-me para o assunto um bocado mais à frente ainda ontem nesta matéria houve gente que percebeu que eu ia mandar esta piada hoje de manhã os espectadores que depois mandaram uma mensagem e disseram ok, ele já havia visto eu já tinha visto então você não vai dizer nada vou bom mas o problema disto é que depois diziam assim ah, mas espera aí esteja tranquilo você vai ver que a Comissão Europeia vai fiscalizar criteriosamente o dinheiro que Portugal vai gastar bom aí eu pus-me a rir aliás o grupo do Dia D estávamos a trocar estas expressões ontem a resposta que eu lhes dei foi estejam sossegados porque houve também gente do grupo do Dia D no WhatsApp que mandou esta informação e disse a Camilo está descansado porque a massa só vai chegar de Bruxelas à medida que nós formos implementando aquilo que Bruxelas obrigou Portugal a fazer nomeadamente algumas reformas estruturais agora aliás eu até quero ser sucessivamente honesto nessa área e fazer a devida vênia ao jornal público como vocês sabem eu critico quando tenho que criticar e as elogio quando tenho que elogiar está aqui a manchete do público até estou espantado como é que o público produz isto a manchete mas não interessa para hoje e o que é que diz a manchete do público desculpa anotar ao contrário diz assim Portugal só recebe os cheques do PRR se cumpriu as metas de Bruxelas e a senhora von der Leyen diz que os primeiros fundos chegam em julho é irrelevante até podiam chegar em agosto como se dizia ontem até podiam chegar em agosto a questão não é essa bom eu vou apostar uma coisa consigo primeiro analisar esta questão das condicionalidades de Bruxelas o que é que isto quer dizer na prática quer dizer aquilo que o Joaquim Aguiar e o Jorge Barrão têm dito sistematicamente no Tink Tank que é assim a Troika foi-se embora em 2015 ou melhor 2014 o governo que entrou em 2015 final de 2015 António Costa e companhia passou a vir a dizer que já não havia mais troca não havia mais condicionalidade não havia austeridade o que nós percebemos ao longo dos últimos seis anos é que a austeridade se mantém e agora percebemos também que Bruxelas está tão fula connosco que diz assim vocês não fizeram reformas nesta e naquela área nomeadamente no acesso livre a certas profissões que foi uma coisa que bem se recorda e eu analisei aqui com detalhe no último mês já não me lembro o dia nem a semana mas analisei aqui no último mês que é aquela massa vai ser desembolsada às pinguinhas e vai ser desembolsada à medida em que nós concretizamos estas reformas pergunta eu acredito nisso? não e não acredito nisso porquê? porque acho que a Comissão Europeia não sabe o que anda a fazer a Comissão Europeia é um antro de socialistas desde que o anterior que adorava os copitos lá estava o senhor Juncker percebe? nós não fizemos reforma nenhuma depois de 2015 e a Espanha também não e a Itália também não nós não pelo contrário desfizemos algumas que foram feitas aliás ontem ontem o doutor Mário Centeno e é uma coisa que vamos ver ainda teve o cuidado de fazer uma série de avisos ao governo nesta matéria mas eu já lá vou tem a ver com portas giratórias e portanto a questão que fica é só esta Bruxelas vai mesmo obrigar a fazer isto? olha eu estarei aqui para ver percebe? porque um país que não se reformou ou se reformou pouco quando a troca cá esteve eu não acredito que vá reformar-se agora e isto é que é preocupante percebe? você olha para o futuro para os próximos 10 anos e diz assim onde é que vão estar os meus filhos? não vão estar numa situação muito bonita porque não vão ter emprego decente e meio remunerado em Portugal porque nós não fazemos formas percebe? isto é que é preocupante bem agora vamos à segunda parte à análise que tem a ver eu sei que já vamos com 21 minutos mas isto tem mesmo de ser tratado hoje amanhã vou tratar do que disse passo-escolho que é uma coisa muito séria não é por ter sido passo-escolho a dizer mas é porque o Serviço Nacional de Saúde está uma lástima e precisa mesmo de ser reformado deixe-me só acertar aqui a câmara que já percebi que está com problemas bom doutor Mário Centeno ontem anunciou a revisão dos números do crescimento económico para Portugal e eu achei uma piada enorme não me soube nada eu estava ouvindo a rádio vinha no carro depois olhei para os jornais online a grande preocupação dos jornais era olha é pá o PIB vai crescer mais do que previsto pá eram 4% e o governo o Centeno disse que vão crescer 4,8% é pá fantástico e tal primeira pergunta vai mesmo não sei você acha com vem ingleses já não vem ingleses a Madeira o Jornal da Madeira dizia ontem o Jornal da Notícia da Madeira dizia ontem que só em Agosto é que vão ter regressos ingleses os voos de Inglaterra caíram um 50% nas últimas semanas bom o peso que o turismo tem na nossa economia vai mesmo que chegue 4,8% não sei mas who the fuck cares não é isso que interessa o que interessa é o que estávamos a falar há bocadinho em termos estruturais estamos a criar as condições para sermos um país fantástico daqui a 10 anos não bem Mário Centeno ontem fez dois avisos ao governo mas eu já vou perguntar analisar isto porque não sei se são mesmo avisos diz assim cuidado com as garantias públicas por causa das moratórias que chegam ao fim a partir de setembro não mexam na legislação laboral como você sabe a última moda do bloco de esquerda da PCP é obrigar o governo a mudar a legislação laboral António Costa que está em campanha eleitoral interna já disse na moção ao Congresso que é preciso mexer na lei laboral é óbvio que é para o torto não é? bem Mário Centeno ontem disse isto bem moratórias vocês não se esqueçam que a atividade económica em 2022 vai estar ao nível de 2019 portanto é bom que vocês tenham cuidado com as moratórias públicas quer dizer o quê? dinheiro seu que está a garantir empréstimo das empresas que não pagam percebe? isto é gravíssimo está a ver? é gravíssimo ainda para mais em setores postos gravemente ao problema da economia que é o turismo e restauração foi aquilo que o Ministro da Economia nos disse há várias semanas há quatro semanas talvez bom Mário Centeno diz cuidado é óbvio que tem que ter cuidado porquê? porque se aquilo vai aquilo vai à dívida percebe? imagine você garante o empréstimo de uma empresa eles não pagam quem paga é você o contribuinte ora sobre que forma? dívida pública portanto vamos com uma repada na dívida pública além de que é mais impostos para nós bem agora veja o que Mário Centeno diz sobre a legislação laboral diz assim o quê? não mexam na lei laboral então espera aí eles não viram o comportamento do mercado de trabalho depois disto da pandemia ter começado a resolver recuperou logo aleluia praise the lord Mário Centeno ontem parecia um governador do Banco Central a fazer avisos ao governo mas agora a questão é esta eram mesmo avisos ou era outra coisa? eu explico António Costa está a ser pressionado pelo bloco pelo PCP ora Mário Centeno e António Costa dão-se muito bem apesar dos rarufos não sei o quê isto pode bem ser Mário Centeno a dizer assim olha eu agora vou mandar esta boca e o António que está ali pressionado para aqueles rapazes do bloco e do PCP vai dizer assim epá estão a ver não posso fazer porque ali o BCE porque o Banco Portugal já não é Banco Portugal é BCE o BCE por entreposto do Banco de Portugal está a lançar avisos à economia para termos cuidado com as moratórias porque depois vai custar ao contribuinte e para estar a dizer para não mexer na legislação na Brawl porque ela funciona muito bem pode ser isto você dirá epá você é uma língua ó meus amigos é muito simples eu não gosto de portas giratórias e o que é que isto tem a ver com este assunto é muito simples Mário Centeno transitou dos sapatos ministros das finanças para sapatos do governador sem período de nojo está a ver sem período de luto e portanto está lá a fazer fretes ao governo ora como ele anda a fazer fretes nos últimos meses eu já não sei se o que ele disse que ontem se eram críticas ou avisos ou se eram fretes ao António Costa que é para o António Costa fazer um figuraço perante o Bloco e o PCP não sei você dirá assim ah ó Camilo você é muito má língua ó meus amigos meus amigos é muito simples quem não quer ser lobo não lhe veste a pele ou seja se não houvesse portas giratórias eu agora estaria a fazer isto ao Mário Centeno a dizer assim habemos governador mas como não há como há portas giratórias eu não sei se aquilo é um frete ou não é um frete está a perceber que é para as pessoas não ficarem aqui a pensar epá você é uma língua e está sempre a criticar não há factos que nos levam a ter dúvidas e o melhor facto aqui chama-se portas giratórias e pronto chegamos ao final da conversa de hoje já estourei demasiado o tempo peço desculpa já percebeu porque é que não falei da questão de Passos Coelho hoje vamos a Passos Coelho amanhã porque tem muito o que se lhe diga a intervenção que ele fez ontem na apresentação do livro do Dr. António Alvim aliás eu tenho o livro ali ele teve a simpatia de me entregar quando esteve no Mel bom chegamos ao final da conversa de hoje quero lhe dizer que não vai haver Mel Talks hoje devemos guardar isso a próxima semana por uma razão muito simples a equipa do Mel Talks ou melhor e do dia D e não só nós vamos ter uma reunião hoje ao final da tarde e portanto não podemos estar não podemos fazer o Mel Talks quero agradecer às 7.200 pessoas que estavam em direto quero pedir a essas pessoas outras que vão vir aquilo que para sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum obrigado com licença e até amanhã às 8 e até amanhã às 8